E aí, prestem atenção. Me informaram que uma entrega de heroína aconteceu essa noite. No 3. 1, 2, 3. Sem sinal da droga. Você e seus amigos estão bem? Vamos precisar de mais de um ônibus. Estão com heroína dentro deles. SWAT. Novo episódio. Segunda, 11 e 15 da noite. Na Fox. SWAT. Novo episódio.